Senhor presidente, senhores parlamentares, o que me traz aqui na tribuna nesse momento, na verdade onde eu gostaria de falar mais como presidente do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL, é uma matéria que está sendo vinculada pela internet em alguns meios de comunicação, no R7, em alguns jornais, fui procurada hoje pelo Jornal Dia, enfim, para falar sobre isso, é uma matéria que tenta, na verdade, atingir o nosso partido e em especial atingir também o nosso companheiro Marcelo Freixo. Foi preso em Magé, segundo o que está sendo colocado pela imprensa, o miliciano, chamado Evandro Lopes, e as matérias que foram colocadas dizem que esse senhor miliciano teria sido candidato na mesma chapa que o companheiro Marcelo Freixo em 2008. Nós buscamos checar essa informação, realmente em 2008 esse senhor pediu filiação ao partido, se colocou para ser candidato no nosso partido, foi exigido dele, aquilo que é exigido para qualquer pessoa, qualquer candidato que queira concorrer pelo PSOL, que é a apresentação do nada consta, da sua ficha criminal. Esse senhor, que tinha feito a inscrição no partido, que tinha feito a inscrição enquanto candidato, frente às exigências que foram colocadas, desistiu da candidatura, saiu, e foi, ato contínuo, apoiar a candidatura do vereador Didio, do PSC. Nesse momento, agora, em 2008, esse senhor é filiado ao PT do B, e pelo que nós temos informação, ele compõe a nominata de vereadores do PT do B. Nós já estamos vendo nos jornais hoje, na internet, sabemos que amanhã também vai ser colocada essa matéria, e eu, como presidente do partido, gostaria de pronto de já responder a esse ataque, porque chega a ser uma piada, chega a ser uma piada de mau gosto, alguém querer vincular o PSOL e mais, vincular o deputado Marcelo Freixo ao miliciano. É uma coisa que não tem nenhum tipo de possibilidade de ser veiculada. Aliás, já há algum tempo, o nosso partido vem sofrendo aí um conjunto de ataques. Num primeiro momento, durante as greves dos policiais militares e dos bombeiros, nós sofremos ataques por defender a luta daqueles trabalhadores, nós sofremos ataques, inclusive, sofrendo uma multa de 5 milhões de reais, quando aqui nessa casa nós votamos contra, e nós também mobilizamos contra o aumento das barcas, e nesse momento fica claro para nós também uma tentativa de ataque ao nosso partido, e uma tentativa de ataque ao companheiro. Agora, tem certos ataques que ao invés de nos colocar na defensiva, eles até nos alegram, porque os ataques que se colocam nesse momento ao partido e ao companheiro Marcelo, dizem bem claro a nós das possibilidades políticas, das possibilidades e das expectativas políticas que existem hoje em torno das propostas que o Partido Socialismo e Liberdade, e que a candidatura, que a pré-candidatura do companheiro Marcelo Freixo, que estará sendo apresentada à sociedade, trazem para o conjunto do nosso Estado. Então, eu só queria dizer o seguinte, não adianta querer criar factóides como esse, para no momento da conjuntura que nós estamos vivendo no nosso Estado, onde a CPI e o problema da cachoeira estão se derramando em nosso Estado, para tentar colocar o nosso partido numa defensiva, para que a gente entre numa postura de ter que se explicar por uma coisa que todo mundo no Rio de Janeiro sabe, que nós não temos que nos explicar. Por quê? Porque se tem um partido aqui, porque se tem militantes, se tem deputados aqui nesse partido, que sempre enfrentaram o debate das milícias, o debate da bandidagem, e o debate das coisas que estão erradas nesse Estado, somos nós. O Partido Socialismo e Liberdade, o deputado Marcelo Freixo, não devem explicação a ninguém por nenhum tipo de vinculação à milícia, muito pelo contrário. Agora, quero dizer, sim, que não só esse senhor, mas qualquer outro senhor que queira se aproximar do nosso partido, que queira utilizar a nossa legenda, estando fora dos nossos princípios éticos e morais, seriam expulsos e serão expulsos, sim, porque no nosso partido não tem espaço para bandido, não tem espaço para miliciano, e não tem espaço para nenhum tipo de falcatrua. Agora, não adianta jogar esse tipo de coisa e querer, no momento onde aqui no Estado do Rio nós vamos, sim, discutir a Delta, as vinculações do governo do Estado, as vinculações da Prefeitura, os contratos, todos os problemas que estão sendo colocados lá na CPI, que está se querendo segurar para que ela não saia, nós vamos fazer essa discussão aqui. Isso, para nós, será prioritário. Então, não adianta querer nos colocar essa alcunha de amigos de milicianos para que a gente entre em uma defensiva explicativa e não passe a uma ofensiva, que é o que nós estamos precisando aqui nesse Estado. Uma parte ao deputado Zaqueu, depois ao deputado Marcelo. Deputada Janira, existem coisas que não adianta você querer imputar, porque não vão colar. e uma delas é dizer que o deputado Marcelo Freixo tem relação com milicianos. O deputado Marcelo tem uma história construída, uma história de enfrentamento a esses grupos organizados e isso aí é um absurdo querer fazer qualquer tipo de vinculação, porque o seu passado, a sua história construída, mostra e prova completamente diferente essa vinculação que estamos querendo fazer. Então, tinha a obrigação aqui de trazer aqui essa declaração no pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Marcelo. Obrigado, deputado Zaqueu. Obrigado, deputada Janira. Deputado Zaqueu, que é delegado de polícia, eu quero até provocá-lo, deputado Wagner Montes, também, que tem larga experiência nesse debate. Queria que os dois fizessem a seguinte reflexão. O que leva, segundo as investigações da Draco, esse bandido, esse sujeito, tinha envolvimento com a milícia desde 2007, final de 2007. Em 2008, no primeiro semestre de 2008, ele se filia ao PSOL em Magé para ser candidato a vereador. 2008 é o ano da CPI das milícias, que eu presidi, que todo mundo sabe o resultado. A chance desse sujeito ser eleito vereador em Magé pelo PSOL era quase zero, ou zero. O que leva alguém que já tinha envolvimento com a milícia, não tinha como ninguém do partido saber, porque, imagina, se ele tem envolvimento com a milícia em 2007, ele só é preso em 2012, quer dizer, a polícia só consegue prender em 2012, muito menos um partido em 2008 teria condição de saber se ele tinha algum envolvimento ou não. Então, é evidente que aí não tem uma responsabilidade sobre isso. Mas, o que leva essa pessoa a se filiar ao PSOL para ser candidato por um partido que ele não teria condição de ser eleito, e o pior, não fazer campanha, abandonar, nunca mais aparecer no partido. Ele teve cinco votos. Ele teve cinco votos. Então, é, no mínimo, muito estranho, muito estranho, que, sendo miliciano, no ano da CPI, sem fazer campanha, ele tenha se filiado logo ao PSOL. Então, quero dizer, que, por achar muito estranho, e por achar que na política não tem coincidência, eu mesmo já fiz um ofício a Draco, estou aqui comunicando publicamente, acabei de fazer um ofício para a Draco, eu mesmo estou pedindo para que a Draco, a delegacia que fez essa prisão, investigue os braços políticos dessa milícia. Investigue cada um desses milicianos, os seus relacionamentos políticos, os cargos que já ocuparam, que possa fazer um levantamento político de todos eles. Quem está pedindo isso somos nós do PSOL. Nós queremos saber quais são os braços políticos. Ninguém precisa provocar, não. Somos nós que estamos fazendo isso. Porque é muito estranho que isso aconteça. Então, eu quero dizer que nós fizemos o que era obrigação nossa aqui na CPI das milícias. Que mais de 500 prisões foram feitas depois da CPI. Antes não foram. Que nós mudamos um conceito e uma opinião pública sobre as milícias aqui. E não vamos arredar o pé do que fizemos e da consequência disso. Então, esse tipo de baixaria não vai ter espaço. Prendeu parabéns a Draco mais uma vez por essa prisão. E que se investigue a fundo que relações políticas essa milícia tinha e com quem tinha lá em Magé. Obrigado. Obrigada. Para concluir que meu tempo está esgotado, eu só queria deixar bem claro aqui. Não existia coincidência quando esse indivíduo se filiou em 2008. E não existe coincidência agora quando a imprensa quer colocar essa questão como uma forma objetiva de ataque ao PSOL, de ataque ao companheiro Marcelo Freixo e de ataque às expectativas que várias pessoas nesse Estado têm em relação a uma alternativa que está sendo apresentada no município do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade. Não pensem que ataques como estes vão nos colocar na defensiva. Não pensem que ataques como estes vão nos tirar do debate político no Estado do Rio de Janeiro e do chamar da sociedade para discutir o verdadeiro mar de lama que caiu sobre nós nesse Estado. Nós não recuaremos. Nenhum ataque como esse vai fazer com que a gente abra a mão de fazer a política que esse Estado necessite e não só a política de estar apoiando os movimentos sociais, as lutas, mas também a política de apresentar à cidade do Rio de Janeiro uma alternativa que coloque uma outra concepção de cidade, uma alternativa que discuta com a sociedade outros valores e um outro modelo de desenvolvimento para o nosso Estado. Então o pessoal não vai se acuar e o pessoal vai manter a sua luta que é a luta que ele sempre teve desde a sua fundação. Obrigada, seu presidente.